Então pessoal, neste tutorial eu vou ensinar a vocês como impedir que pessoas printem a sua tela de WhatsApp. Essa funcionalidade vai aumentar e muito a sua privacidade, porque impedir print nesse aplicativo tão utilizado é uma excelente maneira de reforçar, como eu acabei de dizer, a sua privacidade no aplicativo. As mídias de visualização única não permitem que outra pessoa capture a tela. Portanto, se você não quer que compartilhem suas fotos ou vídeos no WhatsApp, a solução é usar o recurso. Além de bloquearem as tentativas de captura de tela, as mídias inspiráveis não permitem download da imagem na galeria. Essa função no WhatsApp permite enviar fotos ou vídeos que só podem ser visualizadas uma única vez pelos destinatários. Após sair da visualização, o arquivo é apagado. O recurso é similar ao que existe no Direct do Instagram, nas DMs do Snapchat e nas mídias autodestrutivas do Telegram. Quando a função foi implementada, ainda era possível tirar print da tela. O aplicativo foi posteriormente atualizado e exibe um aviso sobre o bloqueio da captura nessas situações. No iPhone, o WhatsApp informa que a captura de tela foi bloqueada para maior privacidade. É importante diferenciar as mensagens de visualização única das mensagens temporárias do WhatsApp. A segunda opção é usada para trocar mensagens de texto ou de mídia que expiram após o período determinado pelo próprio usuário. E lembrando que essa opção ainda não permite captura de tela. Então, para nós impedirmos que as pessoas printem a nossa tela do WhatsApp, nós vamos abrir o aplicativo e enviar qualquer vídeo ou foto. É possível selecioná-los pelo ícone de clipe ou tirar uma foto com o ícone de câmera. Digite uma legenda se considerar necessário. Antes de enviar, toque no ícone com o número 1 para ativar o modo de visualização única. Envie a mensagem. Toda tentativa de print da tela será bloqueada pelo aplicativo. No WhatsApp Web, a mensagem exibe uma notificação sobre a mensagem e alerta que só o conteúdo pode ser visualizado apenas nos celulares para evitar capturas de tela. Apesar do bloqueio, o WhatsApp não informa ao usuário que outra pessoa tentou tirar o print. Então, como vocês puderam observar, o processo é bem tranquilo, é bem simples, né pessoal? E só que isso daí vai dar uma privacidade muito grande para você. Mas você quer enviar uma imagem ou um vídeo e não quer que outras pessoas tirem print dessa imagem? Porque provavelmente é algo muito particular. É só você usar esse recurso. Então é isso pessoal, se vocês gostaram, se esse tutorial foi útil, eu peço que vocês venham compartilhar, que vocês venham deixar o like de vocês. Venham comentar se tiveram alguma dúvida e eu estarei respondendo vocês brevemente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.